Essa resenha vai ter bastante reflexão, eu já vou adiantar para vocês, porque o Musk Therapy, assim como alguns outros perfumes que seguem essa vibe de serem fragrâncias almiscaradas segundo a pele, eles quebram vários paradigmas da perfumaria. A Nuancello conseguiu entregar um produto aqui que segue de uma forma muito fidedigna a proposta do Musk Therapy, assim como a proposta de uso também do Not A Perfume da Juliette Rezagan. O Ayael é uma fragrância que você consegue utilizar tranquilamente sozinha, é um perfume completo, mas ele tem um segredinho, esse sim tem magia. Mas a principal coisa, e a primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é, a expectativa que vocês devem criar em cima do Ayael. Se vocês gostam de fragrâncias que são mais sutis, que tem esse aspecto meio segundo a pele, que não chegam chegando, mas ficam ali suave o dia inteiro por um bom tempo e querem um perfume com cheiro de conforto, é esse danadinho aqui. Ele praticamente não tem restrição de uso, é o grande trunfo dele. Ele é 100% agradável, 100% usável, um baita coringa e ele ainda tem um segredinho que eu vou contar para vocês. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá. E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim ó, rapidinho. O Musk Therapy da Initio, ele faz parte de uma coleção onde você em tese deveria misturar os perfumes e fazer layering com eles. Esse vídeo não é um vídeo ainda sobre o layering. Eu estou estudando bem a fundo para entregar o vídeo mais completo possível para vocês, para ter realmente um manual de instrução, para vocês ficarem sabendo de absolutamente tudo, para ser a melhor referência de layering no YouTube, talvez até de forma internacional. Então vocês vão precisar de ter um pouquinho de paciência. Mas com esse danadinho aqui já dá para saber algumas coisas e dá para falar algumas coisas também. Eu vou fazer meio que uma dupla avaliação, onde eu vou explicar para vocês as características do próprio Ayael, né? E como vocês podem utilizar ele para fazer layering, que é a grande magiquinha que esse perfume oferece. Então você tem lá o Musk Therapy, que tem aquela linha de perfumes, aquele frasquinho branco que é para você meio que misturar. Uma proposta meio parecida também com as fragrâncias da Granado, né? Não os perfumes, como por exemplo, o Tropicalia. Esses são perfumes completos, mas você pega aquela Colônia Couro, Colônia Patchouli, Colônia Baunilha e etc. É para você meio que misturar entre elas ali e criar novos perfumes. Essa é a proposta também, sabia? Ah, vale um adendo também. Eu estou meio doente e aí eu estou meio que fungando o nariz e tossindo. Então pode ser que em algum momento eu faça isso durante o vídeo. Já vou adiantando a desculpa. E aí a Nuanciello conseguiu também trazer esse aspecto, esse negócio, essa proposta de você usar o perfume para misturar com outras fragrâncias. Ele funciona muito bem para fazer layering, sendo até possível melhorar a projeção, não tanto a fixação, mas melhorar a projeção das fragrâncias. Essa melhoria na projeção não quer dizer que o perfume vai ficar exalando de uma forma milagrosa. Eu não estou aqui para vender para vocês a fórmula mágica que transforma um perfume que é fraquinho numa bomba atômica. Esquece isso. Se você já está com essa expectativa, você já está bem errado. Você vai sentir uma melhora, mas essa melhora pode até não ser tão significativa. Mas é uma melhora que pode ser, por exemplo, de 5%, 10%, ou às vezes até de uns 20%, 30%, como eu fiz alguns testes aqui. Mas ele também pode ser muito bem utilizado como um perfume solo. O Ayael é uma fragrância almiscarada. O principal foco aqui é o musky branco. Musky branco, ele traz cheiro de algodão, coisa limpa, fresca, coisa confortável. É literalmente um cheiro tátil, um cheiro que você sente uma textura, porque ele é basicamente isso. Imagina só como se você estivesse vestindo uma roupa feita de um algodão bem levinho, bem aerado. O algodão, aquele algodão é um algodão da farmácia mesmo. Não uma roupa feita de algodão. Um algodão assim. Ou um anjo. Esse perfume aqui é angelical. É como se você tivesse ali as peninhas do anjo. Vem e te abraça. Aí tu é arrebatado. Ih, rapaz, já pensou, hein, pessoal? Aí, ó, fica com medo, hein? Fica tranquilo, tá? É uma fragrância que vai trazer isso. E ele também tem um aspecto discretamente floral, um atalcadinho, né? Esse atalcado é literalmente talco. Mas ele não é seco como talco. É como talco de neném, sabe? Tem uma galera, na minha época, que usava perfume nessa pegada aí, nas festas, nas baladas, a mulherada ficava louca nos caras. E eu vi, eu vi. Eu vi. Eu quase comprei uma colônia e minha mãe bebeu por causa disso. Vocês acreditam? É. Enquanto a mentalidade tá fraca, a gente faz essas loucuras. Mas, porra, funcionava. Não sei por quê. Não sei por quê, né? Mas eu não tô falando que você vai ficar com cheiro de neném aqui também não, tá? É um cheiro confortável, aconchegante, cozy, né? E aí você sente aquilo ali. E tem um leve toque cítrico, que pra mim predomina a groselha negra. Esse perfume também tem bastante variação de acordo com o olfato. Vão ter pessoas que são completamente anósmicas, asnômicas, não sentem o cheiro dos musks, dos almíscares. E o perfume pode ficar completamente sem cheiro, sem olfato. Ela vai pensar, porra, veio errado, não sei o que tem tal. Não, é uma característica do perfume. As outras pessoas ao seu redor vão sentir. Você não ou vai sentir menos. E pra algumas pessoas, o IAL e o Musk Therapy vai ser um negócio nuclear. Sério, uma das coisas mais potentes que vocês já sentiram. Ele tem essa característica. Minha amiga Milene e eu, quando fomos na Niche da última vez, ela passou o Musk Therapy. E ela falou, nossa, mas eu não tô sentindo. Ela é bem zen, né? Bem tranquila. Nossa, mas eu não tô sentindo. E eu tava sentindo como se ela tivesse pegado, assim, o frasco, enfiado dentro do meu nariz e borrifado. Eu tava sentindo muito forte. Um cítrico muito gostoso e bem limpo. Clean. Uma outra característica que o IAL faz é prolongar uma sensação de banho tomada. Que é maravilhoso, muito gostoso e bem refrescante. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa. Eu explico melhor o cheiro desse danadinho. Desse danadinho, não. Desse enviado dos deuses, né? Dessa joia. Um danado é um amaldiçoado, né? Então ele não é um danado. Ele é um abençoado. Vamos entrar na pirâmide olfativa. Eu explico melhor o cheiro desse abençoado. A IAL da Numan Cielo é contratipo do Musky Therapy. Da Inite, um perfume importado de nicho compartilhável. Um amadeirado floral almiscarado. Ele tem no topo mandarina e groselha negra. No site da Numan Cielo tá a Cassis. Cassis é a groselha negra, né? Quando você esborrifa... Tá errado. É borrifa. Quando você borrifa na pele... Vem um cheiro bem fresquinho. Levemente cítrico. Um cítricozinho. Suave. Da groselha negra. Que dá aquela sensação de fruta que não amadureceu ainda. Bem leve. Com uma patelada de musky branco. Você sente um cheiro confortável. Uma coisa algodãozada. É que reforça um pouquinho essa característica cítrica. Levemente assabonetado. E levemente floral. Tem um... Um floralzinho branco. Bem de fundinho assim. Mas é estranho. Porque você parece que sente um cheiro. Mas é um cheiro transparente. Mas você sente o cheiro. Você sente que tem alguma coisa ali. Você parece que sente o estímulo olfativo. Mas você não consegue perceber o que é que você está cheirando. Então você tem essa saída. Predominante a groselha negra. Com bastante almíscar branco. Ou musky branco. De início. E praticamente o perfume não evolui mais daí pra frente. Ele vai permanecer dessa forma. Do começo ao fim. No coração tem jasmin sambac e davana. A davana. Eu sinto um toque leve. Muito discretamente herbal verde. Eu não tenho 100% de certeza. Se a davana consegue entregar. Exatamente isso. Mas eu imagino que deva ser. Pode ser que seja algum resquício da própria groselha negra. O jasmin sambac aqui. Ele não dá aquele cheiro. Floral de fato. Aparece um pouco mais a saída. Mas a medida que o perfume vai secando. Ele ganha aquele contorno. Aquela coisa como se fosse um creme hidratante. Então é a Xuxa. Você passou o creme hidratante Monange no seu corpo. Passou o Nivea. Passou aquele creme Nivea. Aí ele fica aquele cheirinho limpinho. Cremosinho do creme Nivea. Sabe? E foi recém saído do banho. Então você tem aquela mistura do sabonete e tal. E fica confortável. E fica aconchegante. E tem aquele cítrico leve no ar. Então discreto do sorzinho ali também. E é basicamente isso. Inclusive né. Eu falei que tem um leve aspecto atalcado. Esse atalcado surge mais ou menos ali no meio do caminho. E depois ele também vai desaparecer completamente do perfume. No fundo tem musk branco, baunilha e ambergris. Eu não sinto ambergris. Nada que possa remeter a ambergris. Eu também não sinto nada que remeta a baunilha. O perfume tem um dulçor. Tem um dulçor. Uma cremosidade? Tem. Mas eu associo muito mais com o próprio musk branco. Que confere um pouco disso né. E o jasmin sambac do que de fato baunilha. Ou a própria groselha negra. O musk branco aqui é quem vai dar esse cheiro de conforto. Essa coisa de algodão, lavado, limpo, fresco, clean. Aconchegante, macio. Esse perfume ele traz essa sensação de maciez. E aí ele fica assim até o final. Em termos de performance. O Ayal tem na média duas horas de projeção moderada. E tecnicamente ele teria uma projeção moderada. Enquanto ele está na sua pele. Porque você não sente ele diminuindo tanto. Ele é um pouquinho mais forte assim nos primeiros minutinhos. Mas depois ele fica assim estável. E ele permanece assim e vai. Você se acomoda com o cheiro. O musk branco causa muita fadiga olfativa. Você deixa de sentir o perfume. Algumas pessoas vão sentir ele muito forte. Esse eu acho que vai ser um perfume que vai ter uma variação muito grande de percepção. A gente percebendo por exemplo. Ah ele projeta em mim 3 horas, 4 horas de forma muito intensa. E a gente falando. Eu não sinto nenhum cheiro. Por causa do musk branco. Fixação que pra mim gira em torno de 8 ou 9 horas. Na minha pele foi mais ou menos isso daí mesmo. Testei ele em dia que estava bem quente, calorão, seco. Ele aguentou bem o tranco. Em dia mais ou menos ele ficou ali 9 horinhas. Às vezes até um pouco mais. Na roupa ele dura muito mais tempo. No Dossômetro é uma nota 2. Ele tem um certo dulçor ali. Bem natural. Vindo dos aspectos frutados, florais. Do musk. Mas nada que melhe o perfume. O dulçor aqui é um mero detalhe. Agradabilidade 10. Ele é redondinho. É um perfume que foi construído pra ser agradável e confortável ao olfato de qualquer pessoa que tiver sentido. Talvez algumas pessoas que vão sentir ele mais potente sintam ele menos agradável. Mas eu acho que é pouco provável isso daí. E é compartilhável. Não tem gênero. Assim como os anjos não tem, esse perfume não tem também. Então não tem gênero. Esquece. Ele é 50-50. Cheiro de algodão conforto é homem e mulher. Testa. Em relação às habilidades, primavera, verão vai tranquilo. Outono, inverno não é o melhor. Mas vai bem também. É um perfume assinatura. Fresco pra você usar em qualquer tipo de situação. Vai tranquilo na academia. Você pode tomar um banho dele na academia que ele não incomoda. Exceto as pessoas que vão ter mais sensibilidade. Ambiente de trabalho, faculdade, etc. Só não é o mais indicado. Baladas e de social. Não é um perfume que vai transmitir elegância. Mas ele também não vai transmitir casualidade nem nada. Ele transmite conforto. Quase como se fosse um moletom. Você vestindo um moletom. E aí a gente tem o layering. E aí como é que funciona? Você vai borrifar o Ayael primeiro no lugar. E depois você aplica aquela fragrância que você quer. Que tenha uma performance um pouco melhor. Vai ter uma certa mistura de cheiro. A fragrância vai ficar um pouco mais cítrica. Mas é tanto a Omiscar Branco. Que esse Omiscar Branco com o poder de difusão dele. E essa longevidade. Ele vai melhorar um pouco mais a projeção desse perfume. Não que você vai sentir ele extremamente mais forte. Saindo de uma projeção moderada. Para uma intensa. De meia hora para três horas. Não vai acontecer isso. Mas você tem parece que uma percepção melhorada do perfume. Eu testei o Ayael junto com o Nautica Void. Percebi uma melhora na fixação e na projeção. Uma melhora até significativa na fixação. Eu consegui sentir o perfume ali por pelo menos mais umas duas horas a mais. Do que eu estava sentindo antes. Uma projeção um pouquinho melhor. Não mudou tanto. Mas eu senti um pouquinho mais a projeção. Fiz um teste também com um perfume mais denso. Eu passei ele junto com o Le Male Elixir. Aqui eu não percebi tanta mudança na verdade. O Le Male Elixir ganhou um toquezinho cítrico ali na saída. Mas ele teve a mesma performance. Então se você quiser combinar o Ayael. Você procure fragrâncias mais leves. Cítricas, aquáticas, aromáticas. Perfumes que fixam pouco. Tipo um Cool Water. Tipo um Versace Purome. Um Alurome Sport. E inclusive eu misturei ele aqui com o Alurome Sport Super Ligeira. Que também tem um monte de almiscar branco. E não tem uma performance tão tão grande assim. Mas eu senti uma melhora significativa ali. Na projeção dele. Fazendo ele projetar por um bom mais tempo. Não de uma forma mais intensa. Mas por mais tempo. A fixação ficou quase a mesma. O que é algo muito interessante. Mais pra frente vai ter vídeo aí que eu vou explicar o Beabá do Leering. As técnicas e tudo. Leva bastante tempo. Eu já estou estudando isso aqui ó. Faz tempo. Faz tempo. Eu quero sempre e faço questão de entregar o melhor conteúdo. E mais informativo e mais completo pra vocês. Afinal de contas eu estou mirando pra ser a melhor referência na perfumaria. Certo? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal. Que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99. É o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.